Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo rápido, só pra dica de um software Um software que um amigo me indicou faz alguns anos Que foi o Bernardo lá do Tech Place Cara, é o Filmic Pro E eu tenho todas as ferramentas compradas do Filmic Pro E já vou avisar que é um software que você tem que comprar Se você comprar tudo, provavelmente você pode gastar mais de R$100 Eu acho que eu gastei até uns R$150 Ele funciona muito bem Eu estou gravando agora aqui com o Galaxy S21 Com o Filmic Pro em Log V3 E agora eu vou revelar pra vocês como que é essa imagem em Log V3 sem edição Até agora vocês tinham visto editada essa cor, né? Assim é sem edição E aí? Estão meio chocados? Eu vou dar uma volta aqui Isso é sem edição Um arquivo flat Que te permite editar com uma gama enorme de cores agora em 10 bits E vocês sempre pedem... Vamos voltar pro normal agora Vocês sempre impedem... Normal não, o editado Vocês sempre impedem indicação de smartphones pra gravar bons vídeos Eu sempre indico os iPhones, linha Galaxy da Samsung, geralmente esses Tem a linha da Sony também, que não vende mais no Brasil Mas eu nunca falo sobre um software, cara E o software que no meu entendimento dá mais liberdade Mais opções, aliás Pra você gravar de um jeito profissional até Com o smartphone é o Filmic Pro Ele tem várias ferramentas Você pode setar o frame rate Você pode setar a quantos quadros por segundo Você pode setar se é Full HD Se é 4K Pode setar o balanço de branco Você pode setar microfones Você pode setar qual câmera Se o smartphone tiver estabilização ótica Você pode setar também Você pode utilizar outro smartphone pra se gravar remotamente O Filmic Pro, junto com as ferramentas que são vendidas até separadamente Te dão uma gama enorme pra trabalhar Esse Log V3 aqui é um lançamento não tão recente Mas que passou a funcionar nos smartphones agora E eu sempre indico você comprar Se você quiser um trabalho foda Ele funciona em praticamente todos os iPhones Vai funcionar em todos os Androids Mas é sempre mais voltado pros smartphones mais top de linha Então se você tiver um top de linha Um S10, um S20, um Note 20, um Note 10 Um iPhone 12, um 11 Cara, vai funcionar perfeitamente E as ferramentas são otimizadas pra funcionar E aí depende dos smartphones Eles vão liberar várias câmeras Geralmente não tem a câmera macro liberada e tal Mas o lance desse cara aqui É te dar a liberdade de gravar Como se você estivesse gravando numa DSLR Numa mirrorless Numa câmera profissional E aí te dá estabilização Se o smartphone tiver estabilização Te dá opções manuais Além das que você já tem No software manual De alguns smartphones que vendem por aí Da Samsung E nos casos dos iPhones também Você pode entregar trabalhos profissionais Com esse cara Muitos dos takes De reviews de smartphones Captados por cima Na câmera do canal São gravados às vezes com o smartphone Utilizando o Filmic Pro No modo log E aí eu posso editar depois Vocês viram como que é? De novo Esse aqui é o modo log Olha só Sem edição essa imagem Vocês estão vendo Sem edição E agora com edição Óbvio que eu sempre dou uma puxada a mais Eu posso Você pode fazer basicamente o que você quiser Você tem a liberdade de editar muito o arquivo E cara São um bilhão de cores em 10 bits agora Em 8 bits Você pensa nos canais Red, Green, Blue 256 tons Você multiplica 256 256 256 256 Você vai chegar a Um milhão de cores basicamente Já no 10 bits Cara Você multiplica 1024 Nos três canais E você vai chegar a mais de um bilhão de tons Das cores E aí cara Para você corrigir cor É muito mais fácil E muito melhor Para quem quer Obviamente Se você quer Já com tudo pronto Quase saindo da câmera Não é o cara para você Esse é o cara que quer editar Que quer salvar Que quer criar É para esse que é Para esse que é Para esse que é o software Óbvio que você não precisa gravar em log Você pode gravar no modo normal Mas o lance legal é poder Explorar todas as capacidades profissionais Até para os profissionais Que tem câmeras profissionais Mas que quando tiverem só com os smartphones Gravarem só com os smartphones Então pessoal É isso aí Vai ficar na tela Mais um pouquinho De algumas configurações Que você encontra No Filmic Pro Tá Tem configurações Que quando você compra ele Você tem que adquirir Outras coisas Comprar outras coisas Dentro do próprio aplicativo Para liberar todas Então Não é um negocinho Que vai te custar 30 reais Nem 40 Talvez possa te custar 3 pizzas Mais ou menos Mas vai te custar Muito menos De comprar uma câmera Profissional Já que você já tem Um smartphone Bom Tá E eu digo sempre Cara Se vai te ajudar No seu trabalho O que é 100 reais 150 reais Galera no Brasil Não gosta de pagar 10 reais em aplicativo 10 reais Em aplicativo E aí Não tem como indicar Coisa boa Você vai encontrar Opções Mas que não vão entregar Tudo que um aplicativo Paga ou entrega Beleza Esse foi o videozinho De hoje De sábado Espero que tenha gostado Até o próximo vídeo Tchau Tchau